Olá, eu sou a Márcia Donela do canal Donela Harmonizando Sua Vida, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu quero falar com você sobre a importância de se ter um sino antifurto na porta de entrada do seu lar. Mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as notificações, dar um like no vídeo e compartilhar para que os seus amigos também possam ter esses benefícios, conhecer essa linda prática do Feng Shui e como ela pode ajudá-los, tá bom? O sinos dos ventos no Feng Shui é utilizado para fazer vibrar a energia do elemento ar e espalhar através do som por todos os cantos da casa, ativando assim todas as áreas do baguá, todas as áreas de dentro da casa e assim ativando todas as áreas das pessoas que moram naquela casa. Porque como eu falei em vídeos passados, a energia parada é uma energia doente, é uma energia onde tudo fica parado. Se a energia da sua casa está parada, a energia da sua vida vai estar parada. Então é importante fazer com que essas energias circulem. A energia que circula dentro da casa e dentro dos cômodos e também em volta de nós e em nós é a energia Ti, a energia vital, a energia que tudo cria, a energia que faz com que tudo possa existir. Então se essa energia está parada, nada acontece. O sino dos ventos tem a função de fazer a energia circular através do som, usando o elemento ar, harmonizando todas as áreas do baguá e assim todas as áreas da sua vida. No caso dos sinos de porta, que é o que vamos falar hoje, ele tem duas funções primordiais. Uma delas é essa que foi dita, porém é mais voltada para trazer a energia de fora para dentro da sua casa. Porque muitas vezes a energia dentro da sua casa não está entrando. Ela está sempre utilizando a mesma energia circular dentro de casa. E isso também não é bom, porque fica a energia parada do mesmo jeito. É energia estagnada. Então a gente tem que renovar essa energia. Então toda vez que a porta abre, ele vibra e faz com que a energia circule através do som em todo o ambiente, energizando todo o ambiente. A segunda função dos sinos de porta é para a proteção da casa. Porque assim como quando ele vibra, você fica atento, porque você ouve que alguém entrou, a porta se abriu. Então aquela tensão já cria mentalmente um bloqueio para que nada de mal entre na sua casa. Então você já faz esse bloqueio mental. E fora isso, a própria energia também impede que coisas negativas adentrem a sua casa. Porque o som que vibra é um som de equilíbrio e de harmonia. Tem até uma história que eu gostaria de contar para vocês. A gente está aqui no centro de São Paulo praticamente. Então é um lugar onde é perigoso, né? É um lugar onde ocorrem muitos assaltos. E aqui perto havia um banco que constantemente era assaltado. Praticamente todo mês tinha um assalto nesse banco. E nada que eles faziam diminuía essas incidências de assalto. Todo policiamento, todo reforço, nada adiantava. Só quando eles colocaram o sino de porta na porta giratória, foi quando parou de ter os assaltos. Então isso prova, mostra o quanto isso é eficiente e eficaz. Então você não pode deixar de ter um sino de porta na sua casa. Independente disso, ele também é um som maravilhoso. Você percebe a energia, como tudo fica harmônico. Todas as vezes que você sente, que você ouve aquele som, você sente uma harmonia invadindo a sua casa. Eu trouxe até aqui alguns para vocês verem os modelinhos. Cada um deles tem, assim, uma vibração de acordo com o modelo. Eles podem ser colocados na porta mesmo. E quando a porta abre, ele vai, então, soar. Ou então acima da porta. Quando a porta bate, abre assim, então vai soar. Tanto na entrada quanto na saída. Isso vai do seu gosto. E cada um deles, dependendo do modelo, então vai ter um som diferente. Esse aqui também, olha que bonitinho. Esse aqui é um dos sinos mais vendidos. E tem também o de maçaneta. Se você não quer, por exemplo, furar a sua porta, você pode colocar na maçaneta. Ele também tem essa função. Todos esses sinos você pode encontrar facilmente na Donela. Eu vou deixar um card aqui em cima para você ir direto na loja e conferir os modelos que a gente tem. E espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações, dar o seu like e compartilhar com seus amigos para que eles também saibam disso. E se inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações e ativar o sininho das notificações. E se inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações e ativar o sininho das notificações.